Eu não vou fugir de luta Batalha é pra luta Se me alistei no exército foi pra guerreia Usar a minha arma que é meu louvor Cantar o cântico de guerra de vencedor Mas eis que estou ouvindo o gigante chamando Desarpeando o povo para a guerra e zombando Está se confiando em seu próprio poder Mas a minha arma secreta ele ainda não viu Ele tem espada Ele tem escudo Ele tem lança E pensa que tem tudo Só que eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Pode vir Pode vir pornalha Levante o inferno Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus Deus pra lutar por mim Posso ser pequeno E muito limitado Mas sempre ao meu lado tenho meu Advogado, não se Engane com a minha aparência A presença de Deus em mim Faz a diferença Eu tenho Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus Eu tenho Deus Eu tenho Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus A minha arma secreta pra vencer é meu Deus A minha alma secreta pra vencer é meu Deus